Tem que dar sorte de ter treinadores bons ali também, que gostem de você, porque às vezes você acaba, sobe e desce e fala, ah, isso aí, pode sair, entendeu? A característica também, mas culturalmente o Santos caiu como uma louva pra você. Pô, pra mim foi fantástico, fantástico. Porque ali tem a história, né, tem os meninos da vila. E cara, ali eu aprendi muito, cresci, desde o sub-17, quando eu fui pra sub-17, sub-20, assim, tecnicamente aprendi muito, 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 e tive a chance de jogar profissionalmente com a camisa 10. Ali no Santos, historicamente, são muitos jogadores que estão ali no dia-a-dia, na ajuda.